Desde pequena eu sempre tive paixão por doce, sempre gostei de mexer panelinha, que a minha mãe falava. E a gente sempre teve vontade de empreender, só que a gente não sabia o que. A gente se conheceu em Juiz de Fora, mas a gente já morou em vários lugares. Em Rondônia, Recife, Paraíba, Minas Gerais. É, a gente sempre foi meio nômede, assim. O nosso primeiro negócio foi brownie. É, eu fazia brownie no pote. Entregava. Eu negociava, fazia e eu entregava para os clientes. Eu era um motoboy. Aí eu passei no concurso e a gente teve que se mudar de novo e aí o negócio teve que acabar. Eu comecei a fazer pão para ele levar para o trabalho. Comecei a pesquisar sobre pão de fermentação natural e descobri que era muito saudável, muito legal. E aí ele teve a ideia de criar um blog para eu poder compartilhar minhas experiências. E aí surgiu a ideia de criar o meu pão caseiro. No movimento que as pessoas estão chamando de pandemia, são pessoas que estão viciadas em fazer pão, querem aprender a fazer o fermento natural, a gente notou um aumento muito grande de pessoas que acessaram nosso blog. O meu blog passou de 200 a mil acessos. E aí eu sou responsável por produzir conteúdo e ele fez tudo para mim. Assinou o HotGator, botou o site no ar e eu produzo o conteúdo do blog. E hoje o blog é o projeto. A gente tem ideia de vender cursos, inclusive agora que é o Natal a gente vai lançar um curso de panetone, de fermentação natural. E o blog foi uma boa coisa assim para mim, para eu poder compartilhar. Tanto é que a maior parte dos pães que eu faço, que eu gosto de fazer, são pães doces. E hoje eu estou compartilhando e estou adorando.